Bom galera, já que o Triple H está aposentado da WWE, teve um problema de coração uns anos atrás e não conseguiu mais seguir lutando Vamos relembrar as últimas 15 lutas que ele teve na WWE, recentemente a gente relembrou as últimas 10 do John Cena Essas do Triple H realmente são as últimas 15 definitivas, porque dificilmente ele terá mais alguma luta E eu vou falar para vocês, eu acho que a maioria dessas 15 lutas foram bem simbólicas como uma espécie de despedida Realmente combinou para avaliar ser as últimas 15 dele, vamos lá? Começando da última até as mais antigas que ele teve dessas 15 A última que ele teve foi com o Randy Orton no Super Showdown 2019 E não, eu não estou contando aquele combate que eles tiveram no Raw em 2020 ou 2021 Eu acho que foi 2021, que eles brigaram ali, não foi sancionado Aquilo lá não foi uma luta, foi uma briga Eu estou falando de luta oficial, sem contar a live event No Super Showdown 2019, ele enfrenta o Randy Orton e é derrotado lá na Arábia Saudita Eu achei legal até, porque ele e o Randy Orton travaram uma rivalidade desde os tempos do Evolution Depois 2.0 ali na época do Legacy, unidos na autoridade e meio que encerrando ali Ter o Randy Orton como o último adversário do Triple H em lutas oficiais Foi até que bem marcante Ele até teve uma última luta que foi em live event Que foi ele junto com o Nakamura, se eu não estiver enganado Mas enfim, eu estou falando de lutas oficiais aqui Triple H Batista na WrestleMania 35 também em 2019 Cara, outra coisa muito simbólica Um cara que ele teve história na Evolution Que ele até então não tinha conseguido bater ainda na carreira Ele vai lá e consegue finalmente vencer ali o Batista E encerrar tanto a carreira do Batista como também ali a história dele com o Batista Então, pô, das últimas 15, as últimas duas serem essa, simbólico Você quer ver mais simbólica ainda? A outra antes dessa daí foi GX contra Brothers of Destruction Ele, o Shawn Michaels contra o Undertaker e o Kane Cara, a última com o Randy Orton A penúltima com o Batista A antepenúltima, ele ao lado do Shawn Michaels Cara, é muito simbólico Parece que ele já sabia que ele ia encerrar a carreira E fez do jeito certinho, né? Porque faz muito sentido Uma última união do GX Enfrentando ainda o Undertaker e o Kane Uma tag também que a galera sempre quis ver Contra o GX de uma forma definitiva O Undertaker foi um grande rival Tanto do Shawn Michaels como do Triple H E aí o irmão dele, meu irmão dele e o Kane junto E eles conseguiram vencer os caras, né? Então, legal também, né? Antes dessa Luta dele com o Undertaker No Super Showdown em 2018 Porque ele nunca tinha vencido o Undertaker na carreira Se enfrentaram várias vezes O Undertaker sempre levava a melhor E aí, finalmente, ali Com o envolvimento do Kane Com o envolvimento do Shawn Michaels Ele derrota o Triple H também Aliás, ele derrota o Undertaker E pôde encerrar, então, a carreira dele ali Na sua quarta, última luta oficial Ele consegue ter, então, no currículo Uma vitória contra o Undertaker O que eu falo? Parece que o cara sabia disso, né? Aí, antes dessa Ele teve lá um combate com o John Cena No Greatest Royal Rumble, né? Que o John Cena vence ali o Triple H Outro rival histórico do Triple H Também uma espécie de despedida ali Da rivalidade dos dois, né? Ele enfrenta o John Cena E é derrotado pelo John Cena Olha a outra simbólica WrestleMania 34 Ele se une a Stephanie McMahon A esposa dele, né? Os dois fizeram um combate misto Um combate de equipes ali Então, tipo, também vai estar no currículo dele As últimas lutas foi ao lado da sua esposa Enfrentando ali o Kurt Angle Um rival também do passado E a Honda Rawls, né? Que já vinha meio que flertando ali Com uma... Firde com a Stephanie Com o próprio Triple H Desde 2015 Naquela WrestleMania 31 E eles foram resolver essas contas aí Então, nessa WrestleMania 34 Que por si não foi uma luta Mas ele imagina aquela WrestleMania 34 Essa daí Aí em 2017 Participou de um combate Raw vs SmackDown, né? Se unindo ali a galera do Raw Faz um pouco de sentido também, sabe? Fazer um último combate de equipes De brandes Se não me engano Eu nunca tinha feito combate de brandes Antes? Ou fez? Eu nem lembro É... Ajuda o Raw a vencer Foi ele que finalizou ali no fim das contas Finalizando o Shane McMahon ainda por cima, né? Então... É... Fez um pouco de sentido também WrestleMania 33 Enfrentando o Seth Rollins Cara, foi praticamente o filho dele na WWE, né? Ele meio que guiou o Seth Rollins No período ali da autoridade O Seth Rollins começou inclusive A usar o pedigree ali Em homenagem ao Triple H E aí Ter esse combate definitivo na WrestleMania Que a galera sempre esperou pra ver E o Triple H Ir lá e perder pro Seth Rollins Se levando o Seth Rollins Também Muito bom ter isso Nas suas últimas lutas, né? O WrestleMania 32 Enfrentando o Roman Reigns No evento principal Pelo título mundial Com ele sendo campeão ali, né? Pô, legal também O maior recordista De main event de WrestleMania Junto com o Hulk Hogan O Hulk Hogan tem uma a mais ali Mas, convenhamos Ele roubou uma a mais, né? Mas o Triple H Ele, pô Tendo só a despedida De um main event de WrestleMania Tendo só a despedida De uma disputa de título mundial Enfrentando o cara da WWE Ali, então Nessa nova geração Também Muito simbólico, né? Aí, ó A gente vai lembrar aí Que ele teve um combate Com o Ziggler também No show do Raw Onde ele Defendeu o seu título mundial Teve um combate no Roblox Esse aqui eu vou contar Não deveria Por quê? Porque era pra ser uma live event Só isso Só que ele é contado Como um pay-per-view Hoje em dia, né? O Roblox Esse combate ali com o Diembrows Que era uma defesa também Do título mundial Que ele também ali Retém contra o Diembrows, né? O título mundial E aí Royal Rumble Match 2016 O último Royal Rumble Que o Triple H participou Valeu o título mundial E ele vence, né? O título mundial ali Mais uma vez, né? Pela décima quarta vez Na carreira, né? Foi seu último mundial Na WWE Também Ter isso como uma Das suas últimas lutas aí As últimas 15 É sensacional, né? Vencer um Royal Rumble Match E ganhar o título mundial Ao mesmo tempo O Wrestlemania 31 Enfrentando o Sting Naquela batalha de Diex Contra o nosso NWO, né? E também, assim Você ter o Sting aí Como um dos seus últimos adversários Numa Wrestlemania O primeiro combate do Sting Inclusive na WWE Foi incrível E aí Pra encerrar As últimas duas lutas Que ele teve Entre essas últimas 15, né? As últimas duas Que eu vou citar aqui No caso Em 2014 Shield contra Evolution, né? A primeira delas Foi na Extreme Rules A segunda no Payback Então essa aí Que vocês estão vendo Na imagem Foi a que eles tiveram No Payback Perderam E eles tiveram também Na Extreme Rules Em 2014 E perderam, né? Então O Evolution A última união dele Batista E Randy Orton Enfrentando ali o Shield Perdendo pro Shield, né? Ajudando até uma Stable histórica ali A se elevar Dentro da WWE Eles acabam aí Sendo derrotados, né? Nas duas batalhas Então é isso, cara Ó, tirando aí Talvez Triple A de Ziggler Que é meio esquisito Triple A de Jim Ambrose Também E, sei lá O Team Raw Contra James McDow Eu acho até Dá pra manter Team Raw versus Team McDow Pra ser uma despedida De guerra de brancos Que o Triple A Participe, sabe? Último combate Star Wars City 5 contra 5 dele Todas as outras É bem simbólico, né? Tipo, reunião Com a Evolution Ele e Sting Ganharam a Rumble Disputando o título Mundial WrestleMania Main Event Ele e Seth Clores Pela relação Ele e a Stephanie Juntos Ele e John Cena Ele e Undertaker Pela última vez E vencendo Undertaker Pela última vez GX Unidos Pela última vez Ele e o Batista Pela última vez Expedida do Batista E ele e o Randy Orton Pela última vez Tipo, todas combinou, né? Impressionante Como a carreira dele Foi muito bem desenhada Nesses últimos anos Mas é isso aí, galera Como é que vocês acharam?